Fala aí galera de boa, mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Rapaziada, hoje vamos estar aqui então vindo da loja de hoje, né mano, já vai deixando aquele likezão então Vamos ver o que que vai vir aqui hoje, provavelmente algum item de Halloween, mas pelo que eu vi também Vamos voltar aqui nas skins de heróis, né, que foi vazado Inclusive falando de skins, hoje eu fiz um vídeo mostrando as skins, quem quiser ver É, o último vídeo que eu postei, antes, penúltimo, é, não sei É, o antes, penúltimo vídeo que eu postei, contando com esse Mas enfim, é só ver aqui no canal Ontem chegou essa nova skin aqui, que é a Ione, mano Que é uma skin que eu achei bem da hora, Ione, beleza E é isso, mano Eu não sei se eu compro por aí Eu não sei se eu ia comprar, mas acho que eu vou guardar pra Gorotuper É, não sei se é a Gorotuper, acho que é assim, é a Gorotuper Só vale a ver, essa aí só voltou E a Juice, mano, o embananoso O embananoso Caraca A Juice aqui, né, rapaziada, que é uma skin aqui que tem vitiligo Isso é muito da hora, Fortnite ter feito uma homenagem aí É uma skin que eu tenho, além da dança dela, que eu acho que é mó embutido Isso é muito da hora, a skin é muito legal Então, na minha opinião, essa skin aí vale a pena, tá? A tela de carregamento também é muito legal, 1.200 de bucks O envelopamento é da hora, mas eu não curto Tipo, eu não ligo muito pra envelopamento, então o envelopamento eu não compraria Olha aí, sim, bananoso Vamos ver o Jets, rapaziada Essa é embutida O Fada Musical É, acho que é embutida Caraca, rapaziada, o Jets dele é muito legal E essa skin é muito da hora, tá? Realmente, mano, é um pouquinho grande, é, mas vale a pena, tá, mano? Eu quero guardar pra outras skins, por exemplo, a, por exemplo, a Scorotrooper, né? Mas esse aqui, mano, se você já tiver Scorotrooper, não tiver, o Scorotrooper ou a Scorotrooper Não tiver interessado em comprar uma dessas skins ou uma força, eu recomendo comprar Fora que o Jets e skins são bem legais Ele é estranho, mas é da hora Ainda é chutada, assim, então, ela recebeu, acho que esse É, não, ela não recebeu, não assistiu Não, recebeu Será que é esse, rapaziada? É, eu acho que é esse estilo aqui, mano Beleza, acho que é esse estilo Eu não vi esse estilo, não Ah, será que, ah, esse aqui, ó Esse aqui deu pra perceber do Encaixotado Agora eu dei Encaixotada Ah, deve ser esse mesmo, rapaziada A Caixareta tá na watcha também Não compraria A Encaixotada é um Encaixotado até, sei lá Até vai, tá, mano? Mas eu não compraria, porque tem uns skins melhores que vão vir Tá, estouradinha, legal Envolpamento franqueão Feito Legal Bandoeira, bandoeiro Bombardelha, tempestelar Bombardelha, tempestelar Bem legal, ó Deixa eu mostrar aqui Tem o pacote e a skin dela, né? Ah, foco Mano, eu confundo a foco com a eco, mano Cara, é bem da hora a foco, mano Especialista em reconhecimento De... Ah, não vou ler tudo, não De sorriso, mas que é isso? Se solta Prodivente a ver box, legal K-pop Não é K-pop, é K-pop, tá? Legal Mano, muito da hora Mano É isso, mano É isso, mano Bananoso, então aí Acho que é o destaque dessa odd É ele e a Juicy também É muito da hora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau